O Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, disse na cidade da Praia que, segundo dados recentes, cerca de 38 milhões de pessoas poderão vir a sofrer de insegurança alimentar e nutricional entre os meses de junho e agosto. Gilberto Silva falava na abertura da reunião restrita do Dispositivo Regional de Prevenção e Gestão das Crises Alimentares, no Ciel e na África Ocidental, a decorrer de 23 a 24 de junho. Dados recentes sobre a situação da segurança alimentar e nutricional na nossa região indicam que cerca de 38 milhões de pessoas poderão vir a sofrer de insegurança alimentar entre os meses de junho e agosto. Efetivamente, na nossa sub-região, vários níveis de malnutrição atingem, de forma quase que estrutural, milhões de pessoas, com forte incidência, infelizmente, em crianças e mulheres. Isto derivado de vários fatores, tais como fraco acesso à terra, ao capital produtivo, à fragilidade dos ecossistemas, ao fraco poder de compra, à capacidade de produção limitada, aos frágeis mecanismos de solidariedade, ao fraco acesso aos sistemas de saúde, da educação, ao fraco acesso à água potável, enfim, há vários fatores que se cruzam e se integram determinando esta fragilidade a nível da nossa região. Estas causas determinantes da pobreza e da insegurança alimentar acrescentam-se, segundo Gilberto Silva, às crises econômicas conjunturais internacionais, principalmente na produção de cereais, contribuindo para originar um grande número de refugiados e deslocados. Cabo Verde enfrenta várias situações de vulnerabilidades, tendo em conta a sua situação da insularidade, por isso depende em mais de 80% de bens alimentares, ou seja, cerca de 9% da população cabo-verdiana sofre da insegurança alimentar, diz o titular da pasta de Agricultura e Ambiente. Cabo Verde depende da importação de bens alimentares, e é mais de 80%, sobretudo quando nós estamos a falar de cereais, de óleos alimentares, do leite, dos feijões, do açúcar, do arroz e trigo e milho dentro da categoria dos cereais, que são produtos considerados de primeira necessidade na lei cabo-verdiana. As análises mais recentes do quadro harmonizado, levado a cabo no final do primeiro trimestre, estimaram que cerca de 107 mil famílias, mil pessoas em Cabo Verde, se encontravam sob pressão em termos alimentares, e que cerca de 30 mil em situação já de insegurança alimentar. Isto representa cerca de 9% da população do país. E isto, finalizou, mostra o impacto da pandemia da Covid-19 e da guerra na Ucrânia, nomeadamente a escalada dos preços sobre o acesso financeiro aos alimentos, demonstrando a fragilidade do país.